Suspensão, pelo menos, temporária da fusão entre o Banco Nacional da Grécia e o EuroBank, depois do Banco Central da Grécia ter anunciado a recapitalização separada de quatro grandes instituições financeiras do país. As ações do Banco Nacional da Grécia e do EuroBank chegaram a cair 30% na abertura da Bolsa de Atenas, com os investidores a temerem uma nacionalização. Os dois bancos precisam de quase 16 mil milhões de euros para respeitar os rácios de capital exigidos e já disseram que separados terão dificuldades nas atuais circunstâncias. Segundo a imprensa, a Troika opõe-se à fusão, pois criaria um banco de grande dimensão difícil de recapitalizar.